Minha querida, o que está acontecendo com a nossa ilha? Quando se fala em ilha, a ilha do Caju tem uma importância fundamental porque ela serviu de propulsora, de repercussão, isso há duas, três décadas, que ela vem sendo o carro-chefe da repercussão, da importância do delta em todos os sentidos, inclusive no sentido ecologia. O que está acontecendo? Veja bem, Carlos. Realmente, a ilha do Caju é um paraíso ecológico, mas o resto do mundo tem um carro-chefe até para divulgar a região, mas principalmente é um exemplo de conservação, de um trabalho duro ao longo dos anos, não só meu, mas também de muitas pessoas. E o que está acontecendo hoje, não só na ilha do Caju, mas em todo o delta? Há pessoas inescrupulosas, eu diria bandidos, que estão dizimando não só o Guará, como a fauna do delta. Aconteceu o tráfico de animais. E não é só o Ibama, não é só deveria o Ibama fiscalizar. Ele sozinho não vai conseguir fazer isso. Nós temos que sensibilizar a população, porque o nosso maior atrativo é a natureza e a população sensibilizada, que ela não vai permitir que esse tipo de agressão aconteça. No momento, e promover também a educação ambiental, no momento, nós precisamos também de uma ação regressiva, as medidas legais que a Biu já estão sendo tomadas, essas pessoas não se iludem, elas não vão ficar impunes. O Guará hoje, você não... Isso, não tem empresários, também podem adecitar isso. Você não estava conseguindo mais nem ver Guará. Os Guarás, até hoje, você produz na ilha do Caju e na ilha do Caju do Maranhão, esses são os registros, né? E as populações de Guará, que estavam em torno de 4, 5 mil indivíduos aqui, pelo menos no meio do Caju, que dormiam fora, hoje você encontra 50, 100, 150. É isso aí que você pode ser comprovado. Alguns barqueiros também, por falta de conhecimento, batem palmas para os turistas, para fazer voadas, para os fotografarem, isso é um grande...